Meus amigos e minhas amigas, eu sou o senador Paulo Paim. Eu sou um fã do modo petista de governar, sou um fã e o admirador do Lula, da Dilma, essa presidenta que está com uma aceitação inegável, primeira mulher presidindo o Brasil, vem melhorando a vida da população. Então, junto com Lula e Dilma, tiramos milhares de pessoas da linha extrema da miséria. A classe média aumentou como nunca, mas para melhorarmos ainda mais, esse país é preciso vincular ações municipais com a União. Por tudo isso, aqui em Veranópolis, vamos com o Luciano, votando no 13, é a cidade em sintonia com o Estado e a União. Legenda Adriana Zanotto